Olá, alunos e alunas do quinto ano. Neste primeiro trimestre, nós vimos muitos artistas, conteúdos, movimentos diferentes. Então, chegou a hora de realizarmos uma revisão de tudo o que vimos até agora. Na primeira aula, estudamos Heitor dos Prazeres, que foi um sambista e também pintor. Nós vimos que suas pinturas falavam da vida na periferia, da vida nas favelas, nos bairros pobres, mas também nas rodas de samba. Heitor foi apaixonado pelo carnaval. Então, o carnaval fez parte de sua vida. Seria até natural que ele tivesse pintado tantas vezes o samba. Nós vimos como ele retratou as crianças nesses bairros também. E como ele se deu ao trabalho de desenhar cada casa do Morro da Mangueira. Na aula 2, nós estudamos a arte afro-brasileira. Toda aquela arte brasileira que tem influência das origens africanas. Vimos o maracatu, por exemplo. Vimos também as rodas de samba. Vimos a capoeira, o artesanato também. E as pinturas de máscaras, de tecidos e até a confecção da boneca Bayoumi. Vimos também que os instrumentos africanos também estão presentes na nossa cultura, como o atabaque e o berimbau. E se olharmos a culinária também como uma arte, por que não? Então, vimos que temos vários pratos que são de origem africana. Assim como algumas religiões, como o candomblé. Na terceira aula, nós estudamos a artista de Janira da Mota e Silva. Até para fazer um link, uma ligação com a arte afro-brasileira. Já que a artista tratou da influência africana no Brasil por muitas vezes em suas telas. Vamos lembrar, por exemplo, da obra Três Orixás, onde ela já demonstra como ela queria tratar dos temas africanos na nossa cultura brasileira. Aqui uma outra tela, com o mesmo tema. Mas de Janira também tentou tratar outros temas nacionais, como as brincadeiras infantis. Como nessa tela, onde vemos as crianças soltando pipa. A vida no campo, a vida no interior, o homem comum, também foram retratados. As festas folclóricas também fizeram parte de suas telas. Aqui, por exemplo, vemos a festa junina. Vocês lembram desta tela? E na aula 4, nós estudamos a arte da fotografia. Nós vimos, por exemplo, como a humanidade já tentava reproduzir imagem de alguma forma. E uma delas foi a câmara escura, onde você fazia um pequeno orifício em uma caixa escura e a luz passava por ele, projetando a imagem dentro dessa câmara, de forma invertida. Foi assim que muitos artistas se aproveitaram para poderem desenhar. E essa câmara teve uma forma mais portátil, uma forma menor. Vimos também como em uma placa de metal foi realizada a primeira fotografia, em 1826, na França. Como o Daguerreótipo foi construído em 1839, uma forma bem primitiva de câmera fotográfica. A qualidade de suas fotos eram incríveis, como essa fotografia aqui tirada na França. E como o Daguerreótipo proporcionou fotografias de pessoas. Também como ele chegou ao Rio de Janeiro, amando o Imperador Dom Pedro II. E foi assim que tivemos as primeiras fotografias no Brasil. Essas são fotografias no Rio de Janeiro. Dom Pedro II foi um grande amante da fotografia. E também foi fotografado por inúmeras vezes. Vimos também como a primeira fotografia foi feita, em 1861. Um laço. E como a Kodak revolucionou o mundo das fotos. Com uma câmera super portátil. A promessa é que agora qualquer um poderia ser fotógrafo. Você podia ter fotos em qualquer lugar, a qualquer momento. E a mesma Kodak produziu os primeiros filmes coloridos. Foi uma grande revolução no mundo da fotografia também. Nós vimos como as câmeras ficaram cada vez mais sofisticadas e menores. Como elas ficaram digitais. E por fim, como foram incorporadas nos telefones celulares. Na aula 5, nós estudamos a ficção científica no cinema. Nós vimos como o filme A Viagem à Lua, de 1902, pode ser considerado o primeiro filme de ficção científica. Neste filme, cientistas viajam até a lua. E assim nós podemos ver como a lua era imaginada pelo autor. Numa época em que não se conhecia muito bem sobre seu terreno. Era uma lua com cogumelos, com criaturas vivas. Esse filme era mudo, e em preto e branco também. Na época, os filmes não tinham sons. E também não tinham cores. O máximo que se conseguia era se colocar uma música no fundo. Nós vimos também um exemplo mais recente. A invenção de Hugo Cabret. Onde a imaginação foi explorada. Da interação de seres humanos com robôs. Com seres que conseguem se movimentar sozinhos. Os chamados autômatos. Também vimos sobre o filme A Chegada. Onde a interação dessa vez não é feita com robôs. Mas sim com alienígenas. Uma ideia muito explorada na ficção científica. E então tivemos a aula 6. Sobre as animações. Nós vimos como as animações podem ser para vários públicos diferentes. Como as animações japonesas para adolescentes. Ou também como podem ser mais infantis. Para o público infantil, para crianças. Como a Peppa Pig. E então fizemos um retrocesso histórico. Para observarmos como elas eram feitas antigamente. As animações davam muito mais trabalho do que hoje. Pois você tinha que... E então voltamos no tempo. Para observarmos como as animações eram feitas antigamente. E que trabalho que davam. Você tinha que desenhar. Cena por cena. Muitas vezes. Usar as imagens como base. Para colocá-la na frente do cenário. E no final das contas. Você montava. E assim você podia fazer. As filmagens. Por isso mesmo. Muitas vezes no resultado final. A imagem ficava um pouco trêmula. Pois não era tão fácil. Você colocar cada cena. Exatamente no mesmo lugar. Então vimos. Como elas ficaram também desenvolvidas. E sofisticadas. Com a criação da animação digital. Especialmente. Da animação computadorizada. Feita nem sempre. Com desenhos. Mas também com polígonos. E em alguns casos. Extremamente realistas. Como a animação alita. Mas também vimos. A animação Plonstors. Que não é feita de desenho. Nem de computação. Mas sim. De massinhas. Cada ação. É montada. E assim você pode fazer uma cena. E você junta todas elas. Ao mesmo tempo no final. Fica um pouco robótica. A movimentação. Mas é um efeito muito interessante. Também vimos. Que elas podem ser feitas. Simplesmente com objetos. Com máquinas que você monta. O exemplo dado. Foi a casa de máquinas. Na aula 7. Nós estudamos. O músico. Compositor. Tom Jobim. Vimos como ele dominava. O violão. O piano. Foram seus dois grandes instrumentos. E como ele participou. De um movimento musical. Conhecido como Bossa Nova. E junto de outros músicos. Como Vinícius de Moraes. A Bossa Nova. Não só se popularizou. Pelo país. Mas também pelo mundo. Então. Iniciamos a aula 8. Que foi sobre os storyboards. Storyboards. São sequências de arte. Como se fossem quase história em quadrinhos. Onde um desenhista. Vai montar uma série de cenas. De algum filme. Ou seriado. Ou animação. E às vezes até sobre videogame. E essa sequência. Vai servir como um guia. Para quem vai produzir a obra. Por exemplo. Aqui nós vimos o storyboard. Do Pinóquio. Que serviu de guia. Para o desenho animado. Que foi feito depois. Aqui. O storyboard. De Alice no País das Maravilhas. Que serviu de guia. Também para o desenho animado. E vimos também na prática. Como funciona. Com o storyboard. Do filme Parque dos Dinossauros. Nós vimos uma cena. Antes dela ser filmada. E depois. A própria cena. Com o storyboard em mão. O diretor pode ter. Um auxiliar. Vimos também o storyboard do filme do Homem-Aranha. Vimos que também serve. Para ser usado. Em jogos de videogame. Aqui o storyboard do jogo Assassin's Creed. Nossa última aula foi sobre arte contemporânea. Arte contemporânea. Remete. Remete a toda arte que é feita no nosso tempo. Só que dentro do mundo da arte. A gente colocou uma data. Para não ficar tão jogado assim. Afinal. Nosso tempo é quando? É hoje? É ontem? Então. Então. Normalmente nós dizemos. Que é a arte que começou aproximadamente depois de 1945. Até os dias de hoje. Sendo assim. Tudo que vem então depois mais ou menos dessa data. Nós já podemos considerar como arte contemporânea. Alguns preferem chamá-la de arte pós-modernista. Porque veio depois da arte moderna. Começamos a ver então um artista. Jackson Pollock. Que teria sido mais ou menos ali. Um dos precursores desse movimento pós-modernista. Ou contemporâneo. Nós vimos que suas telas. Eram basicamente tintas arremessadas. Com um pincel. Inclusive algumas fotos. Do próprio pintor pintando. Comprovam isso. Esse tipo de pintura. Ficou conhecida como action painting. Ou pintura de ação. Era simplesmente molhar o pincel. E arremessar a tinta. Na tela. E esse movimento todo. Do Jackson Pollock. Dentro da arte contemporânea. Ficou conhecido como expressionismo abstrato. O movimento que vem das expressões. Vimos também um outro movimento. Dentro da arte contemporânea. A pop art. Que se baseava em pegar. Todos os produtos que os americanos consumiam. E tentar trazê-la. De alguma forma. Como as histórias em quadrinhos. De Roy Lichtenstein. Vimos também como o artista Andy Warhol. Fez. Todo o trabalho com esses temas do consumo americano. Só que utilizando fotografias de atores. De atrizes. Ou mesmo de produtos que eles consumiam enlatados. Como as famosas sopas Campgills. Que ele tratou de pintá-las. Por fim. Vimos o mundo dos grafites. Um tipo de pintura bastante explorada na arte urbana. É claro que a arte contemporânea é muito mais vasta. Do que simplesmente expressionismo, pop art e grafite. Existem muitos outros movimentos que vamos estudar ainda no futuro. Mas foi uma boa introdução. E essa foi nossa revisão. Vejo vocês em breve. Já dando início ao segundo bimestre. Até mais. Tchau.